Bem-vindos a mais um vídeo, hoje vai ser curto, este vídeo vai ser curto, Pericles, sim, tem os manuais, podem ler, podem pesquisar na internet, eu só venho aqui forçar-vos a ver um vídeo de quem foi a figura de Pericles e porque não, não tenham vergonha, porque eu também não tenho, de primeiro mostrar uma imagem, vocês terem uma ideia, Pericles normalmente é representado com este capacete grego, tipicamente grego, portanto, aqui o símbolo que nos dá, a simbologia, a iconografia, eu sei que para vocês o termo iconografia é difícil, aquilo que identifica-me como Pericles é realmente este capacete, é a iconografia da figura de Pericles, as barbas, claro, o cabelo encaraculado, tipicamente assim, grego, não é, com aqueles furinhos nos caracóis, mas o capacete, portanto, tem todas, páginas fantásticas e maravilhosas, pessoas que já se esforçaram aqui a reunir toda a informação de Pericles, mas o que eu vos trago é um pequeno vídeo, vou deixar o link, deixo sempre alguns pontos, não vê, democrático, convicto, ligação com fídias, liga de delos, o que é a liga de delos, bora pesquisar, vou-vos-me estará, vou-vos-me estará, eu vou deixar estes links todos, está bem? Liga de delos foi uma liga militar organizada por detenidas durante as guerras médicas, guerras médicas ainda abrangem as guerras persas, está bem? O pessoal objetivo, pronto, de um ataque persa, é o que nós tivemos a ver e que vem ao encontro um bocadinho da Batalha de Salamina, também isto está ligado, não se esqueçam. A sede da sua cidade era delos, portanto, aí a liga de delos ficou com o nome, como hoje é o Tratado de Lisboa, estão a perceber, ficou assim, liga de delos. O Ateneense Aristides, o Justo, organizou a força militar, pronto. Esparta, entre outros, ficaram ligados, portanto, a liga de delos é o que uniu o povo todo contra as invasões persas. Onde é que está aqui o meu vídeo? Está aqui. Então, vamos lá. Ele está sempre ligado a isto, ok? O grego Pericles. Olá, amigos e amigas. Então, podemos dar continuidade a nossa série sobre história antiga. O assunto de hoje é A Era de Ouro de Atenas, também conhecida como o Século de Pélicos. Então, se preparem e vamos nessa. Após o fim das guerras médicas, a influência da cidade grega de Atenas deu um grande salto. Com o rio da liga de delos, os atenienses prosperaram, expandindo sua força política, comercial e militar. Deu-se início a um verdadeiro ciclo virtuoso. Agora, a cidade de Atenas era a mais poderosa das folhas gregas. Sua autoridade sobre as cidades dentro de sua área de influência fez surgir o que se chamou de o Império Atenis. Sobre o comando de Pericles, houve um grande desenvolvimento nas áreas da política, artes, filosofia, arquitetura, literatura, diplomacia e estratégias militares. Durante o governo de Pericles, a democracia atenense se expandiu e se fortaleceu. Agora, o poder não estava apenas nas mãos dos ricos e nobres. Todo homem adulto, nascido em Atenas, tinha sua parcela de poder. Contudo, escravos, estrangeiros e mulheres ficavam à margem do processo democrático. Pericles sempre sonhou com uma democracia ideal e também desejava ter uma Grécia forte e unida. Fazendo uso dos recursos abundantes do governo de Atenas, ele dá início a uma série de obras públicas. Para isso, foram chamados os melhores arquitetos e artistas de toda a Grécia. O Partenon foi totalmente reformado e expandido. Dentro dele foi construído uma estátua da deusa Atena, medindo 26 metros de altura. Durante este período, o teatro grimo chegou ao seu auge, deixando de ser um entretenimento apenas para as elites e se tornando um fenômeno de massa. Grandes autores, como o Éscrevo, Sófobles, Eurípedes e Aristofanes, escreveram suas famosas tragédias e comédias. A filosofia também prosperou nesse terreno fértil. Portanto, vamos ter todas aqui várias artes. Viram como este vídeo... Explica-me, eu vou deixar o link. Referiu a expansão do Partenon, porque isto foi após a batalha do vídeo da Batalha de Salamina. Nós já vimos, Atenas ficou destruída. Portanto, temos toda uma nova renovação. Este vídeo é muito bom, eu gosto de sempre passar este vídeo e dar créditos aos meus colegas do YouTube por fazer estes vídeos fantásticos. Uma focazinha a apresentar estas questões. Todas as artes que nós vamos ver, portanto, tudo aquilo que nós referenciamos com este módulo está sempre ligado àquilo, ao líder que foi o grego Pericles. E ele ser uma figura muito importante a vários níveis, não só a questão da política, da democracia, os sonhos dele, todas as pessoas estarem representadas. Mas, claro, o início que arrancou com este pensamento ocidental que ainda hoje vivemos foi o grego Pericles. Claro que tem muitas outras questões por trás, que não estão no vosso programa, mas para vocês o que importa é que pensem que Pericles, grande Pericles, desenvolveu todas estas questões e todo o berço da sociedade ocidental, como nós gostamos de dizer, da Grécia, ao berço da civilização ocidental, ligado à figura de Pericles que impulsionou tudo isto depois de vencerem a Batalha de Salamina e de acabarem com o trabalho. Os persas chegam, vocês ficam aí e deixam-nos crescer deste lado. O filósofo Anarxágoras fundou a primeira escola de filosofia de Atenas e seu mais ilustre aluno foi Sócrates, considerado o pai fundador da filosofia ocidental. Este abriu caminho para o surgimento de gênesis da filosofia, como Platão e Aristóteles. Pronto, aqui já estão a começar a voltar a surgir questões culturais que vamos ver noutros vídeos, mas estão a ver, há toda uma questão por trás de filósofos que também ajudaram este pensamento de Pericles e que impulsionaram, mas o que interessa para vocês é pensarem que Pericles realmente conseguiu organizar uma civilização que estava em ruínas, portanto, um povo que estava em ruínas, em destruição, cansado de batalhas e ele organizou e motivou as pessoas para este crescimento ocidental. Com uma poderosa marinha em seu poder, Atenas e seus aliados controlavam as rotas de comércio de uma região. Os piratas que se escondiam nas ilhas gregas foram em grande parte perseguidos em órgãos. Mas Pericles sabia que o crescimento do poder ateniense assustava demais cidades-estado gregas. Essas viam a democracia ateniense como o mal que devia ser contido. Essas cidades viviam sob o domínio de governos aristocráticos ou despóticos e, portanto, queriam conservar seu poder mantendo as massas longe do processo decisório. O governante ateniense percebe que um conflito contra essas cidades será inevitável e decide se preparar para uma futura guerra. Pericles ordena a construção de poderosas muralhas em torno de Atenas, além de uma longa muralha que ligava Atenas ao porto de Pireu. Assim, mesmo que sitiada, a cidade teria acesso ao mar. Pericles estava certo em se precaver, pois alguns anos depois teria início a Guerra do Peloponês. Um conflito este que arrastaria praticamente todas as cidades-estado gregas a lutarem umas contra as outras tem um conflito sangriento que duraria décadas. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse nome? Pronto, eu vou-vos deixar no link deste vídeo uma figura que organiza... A questão do porto de Pireu, tudo isso é complicado, mas era um porto muito importante de ligação a esta zona da Europa e que muitas vezes era atacado. O que também acontecia é que a mercadoria que vinha de Atenas para Pireu era saqueada e, portanto, aí ele pensava nesta construção da muralha para proteger os mercadores e os transportes de mercadorias até ao porto de Pireu. Ficou o resumo de Péricos, não vos vou tirar mais. Não vos vou tirar mais sempre com este vídeo. Bons estudos. Até uma próxima aula. Aula ou vídeo, vídeo ou aula.